Pessoal, quero mostrar pra vocês o que eu apliquei nesse para-brisa aqui ó É um Azira galera, top demais o Azira Película G50 pessoal, fica top Olhando assim, aquela porta lá tá fechada Então ela fica mais escurinha ali Do lado de cá, a porta está aberta Então, fica mais clara, dá pra entender lá né Então pessoal, a película G50 é uma transparência muito boa galera Muito boa, parece que nem tem película também né Olha só por dentro Material top, profissional, tem bloqueio de UV Ela ameniza um pouquinho do calor Top, top demais galera A G50 é show Então se você quer colocar uma G50 no seu carro Vai ficar mais ou menos assim ó Parece que não tem película, mas tem uma peliculazinha aí ó Show demais né galera Brasil Películas pessoal, olha o Azirazão, show E coloquei no resto depois aí, valeu? Brasil Películas